De noventinha, de noventinha, de noventinha, de noventinha. Para pegar na sua conta? Não sei, estou vendo ainda. Estou me planejando, mas eu acho que não. Eu vou deixar tudo para o RJ. Os primeiros trintinha flopados padrões. Crush, que flopou? Os primeiros trintas não flopou, mano. Então é ele. Então é ele, rapaziada. Se não flopou, é ele de primeira. Nossa, nos primeiros trinta? Nos primeiros trinta? Ah, não, não acredito, mano. Nos primeiros trinta, rapaziada. Oh, não, cara. Nos primeiros trinta, eu não creio. Eu não creio. É agora. Olha a elecção. É de um ano os primeiros. É de um ano. É de um ano os primeiros, rapaziada. Só vem, só vem, só vem. Vem logo, desgraça. É agora. Caralho, nos primeiros trinta, mano. Oh, oh. Vem, rapaziada. Vamos lá com a chance... Com a chance... Com o sunshine, rapaziada. Com o solzinho. No chat. É agora, rapaziada. É agora que vem. É agora que vem, mano. O noventinha. O noventinha milagroso. Aquele noventa que vocês sabem que sempre vem um SSR. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. É pior que eu não tô muito confiante nessa daqui, cara. É agora. É agora, mano. Escanor no noventinha. Pra gente fazer um 3-6 do Escanor, mano. Um 3-6 do Escanor. Escanor no noventinha. Escanor. Escanor no noventinha, rapaziada. Sai, miserável. Oh. Ah, não. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Não é esse aqui. É agora. É agora. É agora. É agora. Putz, cara. Você tá de brincadeira. Eu tô pensando em sumonar nesse banner. Esse aqui é aquele meio termo, tá ligado? O trintinha quase sempre flopa. Esse aqui é o meio termo. E o noventinha quase sempre vem a SSR. Não flopou, mano. Meu Deus, não flopou. Mano, não flopou. O rapaz... Meu... Ah, meu coração. É o The One, cara. Tô sentindo o The One, cara. É o The One, é o The One, é o The One, rapaziada. É o The One, é o The One, é o The One, é o The One. Vamos puxar o brilho do sol pra nós daqui, rapaziada. Que vai ser The One agora, mano. Agora não tem como não ser o The One, tá ligado? Vai ser The One sim, mano. Vai ser The One sim, cara. Vai ser The One. Agora vai ser The One. Escanor. Aquele que dorme de luz acesa. Não por ter medo de escuro. E sim pelo escuro ter medo de mim. Vamos puxar o brilho do sol aqui, rapaziada. Vamos lá. Partiu, mano. No Dali. Vai, vai. Vai, rapaziada. Escanor. Aquele que nunca... Escanor. Aquele... Escanor. Aquele que não... Escanor. O ser mais poderoso dessa existência. Aquele que está acima de tudo e de todos. É agora, rapaziada. Que vai vir esse Escanor, mano. Estou brilhando com todo o poder da Sunshine. É agora. Sai daí. Sai daí, cara. É agora, rapaziada. Sai daí, desgraça. Sai daí, Guilau. Pelo amor de Deus, mano. É agora, é agora, é agora, é agora. Mano, pelo amor de Deus. Eu vou perder meu brilho assim, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. É agora, Escanor. Escanor. Aquele que não faz flexão. E sim que empurra a terra para baixo. Dobradinha, mano. Aí não tem como não vir um The One, cara. Aí não tem como não vir um The One, mano. Vocês estão de sacanagem. É agora, The One. The One, The One. Não. Podemos criar, mano. Que boa. A gente pode criar. Eu crio lá. Meu Deus. Caraca. Não. Meu Deus. Veio, mano. Veio a Merlin. Isso significa que o Escanor está logo atrás, rapaziada. Se veio a Merlin, vem Escanor, rapaziada. Se veio a Merlin, vem. Minitinha, aquele... Não, esse 30 não flopou, mano. Opa, esse 30 não flopou. Ei. Esse 30 não flopou, mano. Será que ele está logo aqui, Escanor, cara? Logo depois da Merlin. Se for... Ah, não. Se for, cara. Não. Se for, eu vou ter que colocar um... Eu vou fazer no Photoshop. Não. Agora, sério. Não. Vamos lá. Se for um Escanor aqui, independente se for o Red ou o The One, eu vou ter que botar no Photoshop uma plaquinha do Escanor dizendo Gado Supremo. E deixar na live, mano. Porque aí não tem como, cara. Não tem como. Mano, se vier o Escanor aqui... Eu já estava pronto para fazer uma plaquinha do Rei do Gado já, mano. Eu já estava pronto, velho, para fazer já a plaquinha do Rei do Gado. Só vamos, rapaziada. Chamar o monstro para ela. Cara, o Noventinha brabo, o Noventinha bolado, o Noventinha com The One, o Noventinha com Escanor. Escanor, o ser mais poderoso dessa existência. Aquele que está acima de tudo e de todos. Nossa. Vai vir três esse SR, rapaziada. Vai vir três. Ele explodiu, boss. Ele explodiu. Tem uma fake aqui no meio, mano. Tem uma fake aqui no meio. Nossa, com todo o poder da Sunshine. Puta que o pariu. King, sai daqui, cara. Ninguém te quer, na moral, mano. Pelo amor de Deus. Vai botar essas asas aí de multisco para crescer, cara. Pelo amor de Deus, mano. Sai daqui, King. Não aguento mais tu, mano. Sai daqui, desgraça. Pelo amor de Deus. Não, Master. Oh, 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 oh. Puta, Lost... Aí sim, não Lost Vane. Já é, não Lost Vane. Tem uma fake... É agora. Deu ano, deu ano, deu ano, deu ano, deu ano, deu ano, deu ano. Puta, outra Camila, mano. Outra Camilota, cara. Pô, vai cagar, velho. Vai sumonar para mim no Melhoras Assaltes, velho. Outro Star, ouça. Ai, caralho. Vamos lá, rapaziada. Mano, eu vou zerar o banner e não vai vir um The One, cara. Não é possível, mano. Ó, ó. Mano, o Roxy. Veio até a Roxy. Gente, eu estou pegando tanto esse SR que até a Roxy apareceu no bagulho, mano. Pô, e The One não vem, cara. Cara, eu estou iluminado pelo brilho do sol hoje, rapaziada. Cara, eu estou iluminado pelo brilho do sol hoje. Mais um SSR, cara. Se pá dois, talvez até três, mano. Se ele explodir o boss. Vem como? Vem como? Vem com ele. Vem com ele. Explodiu o boss. Cara, ele explodiu o boss, mano. Meu Deus. Alex. Mano, eu estou pegando muito. E agora? Ai, mano, outra Merlin. Meu Deus do céu. Será que ele vem junto com a Merlin, cara? Mano, será que ele vem junto com a Merlin? Puta, mãe. Que desgraça. Ô, King. Pelo amor de Deus, King. Cara, eu estou muito iluminado, cara. Eu estou como, mano? Eu estou assim. Eu estou iluminado pelo Sunshine, rapaziada. Não tem nem como, mano. Supriu o noventinho que... Será, mano? Veio o escanô, mas não era esse escanô. Meu Deus, outra mono, cara. Não estou acreditando. Outra mono, meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Mas eu não posso confirmar nada. Betzinha. Puta, mais um Lost, cara. Mano, está como absurdo essas summons. O quê? O quê? O quê? O quê? Escanoro. Aquele que já contou até o infinito. Duas vezes. Escanoro. Aquele que nunca chega atrasado. E sim que o tempo está equivocado. Escanoro. Aquele que dorme de luz acesa. Não por ter medo do escuro. E sim pelo escuro ter medo de mim. Tadinho dele. Que? Es. 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 Escanoro. Aquele que não liga o chuveiro. O chuveiro que chora. Talvez, escanoro. Es. 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 Aquele que deu um tapa na terra. E até hoje ela gira. Es. Betzinha. Betzinha no garantido. Betzinha no garantido. Betzinha no garantido. O que? O que? O que? Es. 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 Aquele que se te visitar, você é o convidado. O que? Es. Es. Aquele que nunca escreve errado. E sim cria novas palavras. O que? Es. 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 Aquele que sobreviveu a dois mil e vinte. Duas vezes. O que? Es. Es. Aquele que nunca perdeu a virgindade. Pois escanoro nunca perde. Arthur. Pegamos mais um Arthur. É o sessenta, né? É o sessenta, sessenta. Será que? Será? Será? O Arthur, cara. Uh. Bateu na trave, mano. Puta merda Meu Deus, não para de vir Esse desgraçado, cara Tá chegando 230 likes, rapaziada Puta que pariu, mano, é possível, cara Não é possível Vou zerar o banner, rapaziada Vem, deu um Porra, outro Arthur, mano E aí, que lua Rapaziada Deu, ô Alexão Puxar mais um só pelo 90? Mas vai querer qual, mano? Vai querer botar o The One 3 Ou vai querer uma bet? The One, The One, The One Vai querer qual? Ah, The One, aí sim Uh, tamo como Tamo como E menorzinho, sabe, mano Muito bem-vindo à live Tamo como